E já que estamos a falar em mar, de referir a prova, mais uma, de pesca desportiva de mar, realizada no fim de semana. Foi na zona dos Poços de São Vicente, em frente à fábrica da Baleia. O mar estava algo agitado, o que é bom para os sargos, nomeadamente. Mais uma prova do Clube Assuriano de Pesca Desportiva, cujo presidente João de Deus Pacheco é nosso convidado. João de Deus, muito bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade para vir até ao nosso programa. Como é que correu, então, esta prova de pesca? Bom dia. A prova não correu muito bem, apesar das condições do mar não serem as ideais, mas, de qualquer maneira, ainda as águas estavam boas. O nosso problema foi realmente o vento. Nós estivemos, na altura, nas quatro horas de pesca, o vento rondava entre os 45 e os 50 km de hora. Isso fazia com que a gente não conseguisse controlar o material, portanto, as boias, as chumbadas, o vento corria, foi muito difícil mesmo. Não se fosse dizer que não tem corrido bem, mas foi um desafio maior. Sim, sim, há um desafio um bocadinho maior, mas, e depois também, segundo dizem os pescadores antigos, e eu tenho visto isso ultimamente várias vezes, é que na altura da Quaresma o peixe fecha a boca. O peixe normalmente não come tanto como nas outras ocasiões. O que é um facto é que as últimas duas provas não foi aquilo que nós estamos habituados, aos 6, aos 7, aos 8 e aos 9 kg, por pescador, se calhar tem muito a ver, porque, portanto, também nesta altura, se calhar... Ainda tem aqui uns targos ditos? Tem, tem uns 15, mas não foi grande coisa, ele apanhou-se no total 3 kg, 260. Foi muito pouco. Foi muito pouco isso. Para quantos pescadores? Ora, nós tivemos 19 pescadores em prova. Isso normalmente... Isso é bom sinal, bastante a gente está ativa, não é? Sim, o ser bom sinal é, só que, pronto, a pessoa fica um bocado desmotivada. Leva toda a semana a trabalhar, a pensar no domingo para ir fazer uma pesca. Peseu os gastos nos iscos, nos engordos, e eu depois apanho... Chegamos ao fim de semana, e apanhamos essas condições do tempo, ninguém pode controlar isso. E gasta a pesagem do peixe. A classificação final, como é que chegou? A classificação da prova, em primeiro lugar, fica o Antônio Simeão com 860 gramas, que isso... Depois há dois empates com meio quilo, que é o Eduardo Sardinha e eu, e eu depois fui tudo 260 gramas, quer dizer, foi quase tudo com o mesmo peso, dois pechinhos, três pechinhos... Foi mais de uma reunião para convívio, mais uma forma de convívio. O fim ao cabo é isso. Matar o vício. O fim ao cabo é isso. Portanto, as pessoas gostam da pesca da competição, mas o convívio após a pesca, o espírito de brincadeira e de boa disposição que se cria, no fim, para mim, é a parte mais importante. Próxima prova. A próxima prova, no dia 1 de Abril, ali na Avenida Nova. Portanto, sábado, 8 dias. Que é patrocinada por... Não, deve ser no domingo. Domingo, desculpe. Domingo, 8 dias, exatamente. Que é uma prova aberta a toda a gente que quer participar. Não, não são os, digamos, os habituais e sócios do Clube da Sociedade de Pesca Desportiva, todos podem aparecer... Todos podem aparecer e entrar, porque é uma pesca, é uma aposta do Projeto Anima, portanto, com o apoio da Câmara do Sopo da Dergada, uma forma de dinamizar aquele espaço para a prática da pesca desportiva, que é um sítio bastante acessível, que já começa a ter alguns peixes, porque, enfim, como aquilo foi tudo remodelado, aquele fundo, estava difícil, agora já começa a entrar ali peixe, e é uma forma que a Câmara acha, e é muito bem, de dinamizar aquele espaço. Exato, na zona do prolongamento da Avenida Atenção. Exatamente. E todos devem aparecer lá no dia 1 de Abril, a partir de que hora? No dia 1 de Abril, às 8 horas da manhã. As inscrições são feitas lá, não há custos de inscrição. E já agora aproveito para dizer que no dia 14 é a segunda prova feita no mesmo local, portanto, que aí é no sábado, que é uma pesca da noite, é feita à noite, a pesca é das 20 às 24, em que no domingo, num restaurante a escolher, será feita a entrega dos trofés, acompanhado com a Mons. Mais um convívio, sim, senhor. Depois mais perto, então, divulgaremos. Muito obrigado, João Dias Pacheco, presidente do Clube Assobriano de Pesca Desportiva. Mais uma prova disputada este fim de semana, o segundo torneio Ponta Delgado da Conselho Feliz, uma organização do Clube Assobriano de Pesca Desportiva, foi na zona do prolongamento da Avenida, até ao Ilhéu de São Roque, que se realizou mais esta prova. O tempo veio a colaborar, estava um dia com algum sol e o mar um pouco mexido. Não é bom para estas coisas, nem interessa que o mar esteja totalmente parado. Presidente do Clube Assobriano de Pesca Desportiva, João Dias Pacheco, é nosso convidado. João Dias, muito bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade. Como é que correu a prova? Bastantes participantes ou não? Bom dia. Já tivemos 24, 28 participantes. Aquela zona ali da Avenida, à semelhança do que foi dito o ano passado, ainda não está com muito peixe entendendo que aqueles finhos foram todos mudados, mas já se verificou uma melhoria do ano passado para este. Cada vez mais se vai criando condições para que os peixes se cheguem para a costa para que a gente possa apanhar. De facto, o tempo teve mais outra vez um senão, que era um bocadinho de vento a mais, mas correu tudo bem, já se fez umas pescas muito engraçadas, houve um convívio que isso é que é o importante, e pronto, e acho que o Clube Assobriano de Pesca Desportiva, tendendo à ideia que a Câmara tem em rentabilizar aquele espaço, contribui de forma significativa para mostrar às pessoas que ali já se pode pescar, que já se apanha peixe, que é um sítio agradável, e pronto, e agora há que aguardar para o dia 14, à noite, que é uma prova exatamente do mesmo torneio, que é realizada à noite. E no mesmo sítio. E no mesmo sítio, exatamente, porque como aquilo é com o apoio do projeto Anima da Câmara, a exigência, e acho que vai ficar decidido, que fica ali naquela zona. Como é que foram as classificações ontem? Ontem, portanto, o primeiro lugar foi para o Luís e Duarte, com 1.020 gramas, em segundo ficou o Guilherme Pacheco com 1 kg, em terceiro o João de Sousa com 980, e depois por aí abaixo com 800. Sim. Ou tudo foram 21? 24. Pontoaram 21, portanto teve 3, foi obrigado a ir embora por motivos pessoais, e outros deixos tiveram pouca sorte e não apanharam peixe. Sim, senhor. Em relação à prova que se tinha realizado antes, o peixe sempre aumentou qualquer coisa? Sim, sim, sim. Ele aumentou. O ano passado a pesca, o primeiro lugar, foi ganho com 800 e qualquer coisa gramas, este ano já é 1 kg, e siente que se não fosse o vento do quadrante em que ele estava, que impossibilita um bocado a pesca de frente, se tinha apanhado muito mais peixe. era capaz de se passarem já os 2,5 kg, 3 kg, porque já se começa a ver muito peixe e a siente muito peixe naquela zona. Sim, há uma zona, de qualquer maneira, ainda recentes as obras não foram feitas há muito tempo, mas os pescadores já podem... Não, portanto, fala-se, os pescadores mais antigos, dizem que o problema daqueles arrepentamentos por causa das obras das portas do mar, que isso também altera um bocado, até um certo perigo de erredor, a forma de estado do peixe, é provável que... O habitat está tudo muito chegado, há muito peixe que morra, etc. Exato, exato. E agora, como aquelas pedras, já se começa a ver, nas próprias rochas que estão submersas, alimentação, e aquilo não tinha, eram tudo pedras postas ali, que não tinha a mínima possibilidade de ter nada para os peixes comerem, e neste momento já está. E assim é natural que eles comecem a aparecer, não? Não, e comecem, e estamos convencidos que, dentro de um ano, dois, é capaz de se vir a tornar a ser a melhor pista de pesca que a gente tem na nossa ilha, em condições de acessibilidade, e até mesmo... Muito acessível, dentro da cidade, pode-se dizer. Muito acessível, com todas as condições, com parque de prestacionamento para que as pessoas possam parar os seus carros, e, pronto, e atendendo à localização, uma baía que aquilo forma ali, os mares serão sempre mais abrigados, o peixe terá sempre mais possibilidades de entrar, e de se fazer pescas muito boas ali, dentro dos dois, três anos vindos. Esta prova esteve incluída no campeonato, não? Esteve. Também faz parte do nosso campeonato, em que, pronto, como é lógico, tem duas classificações, não é? Porque há pessoas que entraram, que só fizeram este turnê, e até se classificaram nos primeiros lugares. O nosso campeonato, houve uma alteração, que foi uma troca de lugares entre o segundo e o terceiro, portanto, o terceiro... Isto na suma das provas já realizadas? Sim, portanto... Já estão realizadas? Quatro. E, neste momento, temos em primeiro lugar, que foi, como desde, 1916 pontos. João Dedeza em primeiro lugar, e a segunda? Temos o Luísso Eduardo, com 2.293, e depois o Eduardo de Viveiros, com 1.995, depois temos o Eduardo Sardinho, com 1.9102, e assim sucessivamente. A próxima prova? A próxima prova é no dia 14, portanto, que é a segunda prova deste segundo turnê, que já agora eu gostava de lembrar a quem estiver interessado em participar, que a concentração é lá, mesmo na Avenida, junto ao Parque Infantil, por volta das 19h, e a ação de pesca será das 20h às 24h. é que, no domingo, no dia 15h às 13h, vai haver um almoço convívio para a entrega dos prémios desse respectivo turnê, prémios esses que vão do primeiro ao quinto classificado, e mais um, que é para o maior exemplar, que é encontrado ao peso. Sim, senhor. Portanto, próxima prova, 14 de abril à noite. Sim, senhor. Muito obrigado, João de Deus. Pacheco, presidente do Clube Assuriano de Pesca Desportiva, falamos aqui, então, de mais uma prova realizada deste fim de semana. Desportiva, o torneio Anima, segunda parte, decorreu no fim de semana, foi uma prova noturna, já se tinha disputado uma prova diurna no fim de semana anterior, e depois houve um convívio entre todos para a distribuição de prémios no Clube Naval de Ponta de Algada. O objetivo deste torneio, entre outras coisas, animar a zona do prolongamento da avenida, zona essa que fica entre Marina, Clube Naval, e depois, a partir da Moa Açor, até ao Ilhéu de São Roque. Especialmente, a partir da Moa Açor, até ao Ilhéu de São Roque, é uma zona nova do prolongamento da avenida, onde começa a aparecer algum habitat, e houve, de facto, bastante animação neste torneio. O presidente do Clube Assuriano de Pesca Desportiva, João Mendes Pacheco, é nosso convidado. São José, muito bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade. Disputadas duas provas, então, do torneio Anima, quem é que venceu a prova? Bom dia. Ao fim das duas provas, o vencedor foi o Eduardo Sardinha, que foi, sem sombra de dúvidas, o mais regular no conto das duas provas. Portanto, em primeiro ficou o Eduardo Sardinha, em segundo, o Lúcio Ponte, Lúcio Duarte, entre ser o Guilherme Pacheco, o quarto Eduardo de Aveiros, quinto João César. Sim, senhor. Em relação ao facto de aquela zona ser nova, e ali não haver muito pescado, já começa a aparecer, qual foi a melhor prova? Foi a de Urno ou foi a Noturno? São duas pescas distintas, são duas modalidades completamente diferentes. Mas nós, do Clube Assuriano de Pesca Desportiva, fazemos um balanço muito positivo, porque o ano passado realizou-se o mesmo torneio, portanto, que esteja o seguinte. E estamos aqui a assistir àquele convívio que houve no Coloval e à distribuição dos prémios, dos prémios para todos aqueles, ou pelo menos aqueles que se ficaram... Os cinco primeiros classificados e o maior exemplar. Neste momento vemos aqui, então, um dos classificados... é o terceiro classificado, o Guilherme Pacheco, que recebe o prémio de uma senhora que é a única presença feminina, infelizmente, que participa nos nossos campeonatos. Mas nós, do Clube, fazemos um balanço positivo desse torneio por duas vertentes distintas, que é, o ano passado, noteu-se que havia muito pouco peixe. este ano já se começou a verificar que já há mais peixe. As pescas já foram mais conseguidas, já se capturaram mais exemplares. E a outra vertente é que o ano passado tivemos um número já significativo de pescadores, mas este ano foi aumentado. Aumentou de forma bastante considerável. Tivemos cerca de 27 pescadores e o ano passado tínhamos sido 19. Sim. O que indica que as pessoas já começam a aderir a essas iniciativas e não só a aderir às iniciativas, como também ficaram, digamos, agradados com a forma como as coisas correram e, inclusivamente, alguns já vão começar a participar no resto do campeonato do Clube da construção de pesca de pesca esportiva. Uma vez mais, o Clube agradece à Câmara Municipal conceda por muitos jogadores, não só aqueles que fazem a competição, mas por lazer. Já se vê lá, muita gente à pesca sem ser em competição e eu estou convencido que dentro de 2, 3 anos vai ser uma, como se diz na gíria, uma pista de pesca excelente porque os fundos já começam a ter alimentação para os peixes, e depois também há que ver aqueles levantamentos que se fizeram aqui na avenida por causa das obras das portas do mar. E que já acabaram. E que já acabaram, mas influencia e de que maneira a forma de ser e tal dos peixes que eles foram obrigados a afastar-se, a gente sabe que com levantamentos aquilo provoca deslocações e não sei quantos, e o peixe acaba por se afastar um bocado ali daquela zona, mas já começa a ter quantidades de peixes bastante consideráveis. Sim, senhor. João Dese, em relação às próximas provas? Em relação às próximas provas, o campeonato do clube continua com a próxima prova agora no dia 29 de abril, no dia 1 de maio iniciamos uma nova pesca que é o torneio de turistas que se inicia no dia 1 de maio que é no dia da abertura, depois vamos ter em junho um campeonato de águas interiores que são duas provas realizadas nas furnas e duas nas sete cidades, 29 e 30 de setembro vamos ter o torneio de surione que é o nosso ponto mais alto da pesca porque temos pescadores de outras ilhas e provavelmente vamos ter entre 10 e 15 pescadores do continente português que se querem associar a gente nesse evento. No dia 7 e 21 de junho vamos ter o torneio de crianças que é realizado ali na na doca portanto no sítio onde tem a lota que infelizmente não se consegue pescar no outro lado que não é autorizado vamos ter como inovação este ano um campeonato de senhoras que se inicia o ano passado com uma prova só mas as senhoras reivindicaram e não queriam nem uma cria um campeonato e portanto vai ser realizado um campeonato com três provas não precisa é que apareçam senhoras para pescar tem aparecido o ano passado quando surgia esta ideia foi na altura do encerramento do torneio das crianças em que uma mãe que perguntou então mas isso os pais pescam os filhos pescam e porque não há de haver um torneio para as mães e pronto eu aceitei esse repto puse lá uma folha de inscrição e tivemos 22 senhoras e este ano prevê-se o que o número aumente que é bastante agradável e depois em dezembro vamos ter a prova que nós fazemos já há alguns anos nesta parte que é uma prova de beneficência que o peixe capturado é oferecido a uma instituição de solidariedade muito obrigado João Deus Pacheco falando-se então da prova de pesca desportiva